78 anos, com a saúde de ferro. Ele gostava de caminhar, passear, andar, conversar, bater papo. Mas, seu dito, acabou morto por um criminoso que sequer levou algo da mercearia. Espero que a justiça procure um jeito de procurar o responsável por isso, que ele pague pelo que ele fez. Enquanto o crime é investigado por uma delegacia, que diz ainda não ter suspeitos, e que deve enviar o caso para outra especializada, seu José, de 71 anos, ainda tenta se recuperar dos tiros que levou. Ele passou por uma cirurgia e está em estado grave. Apesar de serem cunhados, os dois eram como irmãos. Seu José ainda não sabe sobre a morte de seu dito. A família tenta alegrá-lo para que ele tenha forças e consiga sair do hospital. Os dois eram unidos, estava sempre junto, caminhava junto, sempre estava conversando, um fazendo companhia para o outro, e assim em diante. Os dois eram como se fossem só um cunhado um do outro, mas todo mundo que via imaginava que os dois eram irmãos. Seu dito foi velado na mesma igreja que ele frequentava. Essa paróquia aqui, que o Alain Santos mostra para você agora, que fica em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Era seu dito quem abria e fechava a igreja e ajudava as pessoas carentes da região. O último adeus foi com os companheiros dele da paróquia e com os nove filhos, que agora choram a morte de um pai que morreu pela brutalidade dos criminosos da cidade. De tão religioso que era, seu dito tinha as chaves da igreja. Era ele quem abria a paróquia todas as manhãs. Hoje, lotada de coroas de flores, a família e os amigos deram o último adeus a ele.